Esse é serviço de cara porco Agora eu tô aqui, raspei Olha o porquinho que saiu Agora tem que fazer essa parte dali E fazer por etapa Não dá pro cara chegar e meter bronca de uma vez só não É gordura, tem que tirar Fazer um trabalho decente E depois deixar ele maturando na água ali Bastante tempo Tá com vidro aqui, eu acho que de 6 a 8 milímetros Um aquário bem grande pra esse vidro fino Mas ele tá com as travas boas Então vai segurar a onda Mas pouco silicone O cara não usou silicone Ficou com pena, sei lá qual foi Eu vi no Youtube um curioso E achou que é fácil Aqui em cima Tem sujeira, mas não tem silicone pra vedar Eu comecei a encher Eu vi vazando, saí correndo e desliguei Que eu comecei a lavar, né Se deixe encher ele ia subir e ia explodir Né E agora é isso Trabalhar Né Trabalhar Coisa que uns não gostam de fazer Eu faço com amor Faço com carinho Não tenho desespero Tem pessoas que não entendem a minha paixão por animais Pelos seres vivos E não vão entender Como eu também não entendo aquele que bebe até morrer Né Se é pra se divertir ou é por depressão Não justifica Acredito no amor à bandeira O amor ao futebol O amor ao esporte Mas Não pra se matar Né Vamos ter coerência E se ama, cuida É assim que funciona Eu tô Minha vida profissional toda é aqui em Penha Eu tenho Buscado estabelecer-me aqui Sem me Me matar também de trabalhar Que eu já passei dessa fase E não resolveu Não fiquei rico Então agora Eu tô mexendo com o aquário O hobby Né E tem gente que fala Que eu sou vagabundo São as pessoas Que a gente não entende O que tem na mente Mas se não é inveja É o inimigo trabalhando na mente da pessoa Né O pai da inveja Né É o satanás E tá repreendido em nome de Jesus E vamos trabalhar